A rede de farmácia Reina Farma é genuinamente paraense. Desde quando foi criada em 2014, 20 unidades foram implantadas em Belém, capital paraense. O município de Bragança é o primeiro a receber uma unidade fora da sede, por ser um potencial polo de mercado de investimentos, como afirma Reinaldo Gonçalves, diretor da Reina Farma. Em Bragança nós fizemos um estudo e vimos que é uma região polo, é uma região polo educacional, polo de saúde, e nós decidimos, na primeira expansão, saindo de Belém, fazer na região Bragantina. Tanto é que já temos projetos para mais uma Reina Farma aqui em Bragança e para os outros municípios, como Capanema. Sabemos da importância da região, essa pérola do Caeté também nos abraçou, povo hospitaleiro, que eu tenho certeza que vai ser parceiro da Reina Farma. Segundo Reinaldo, a rede de farmácias tem como prioridade três pontos fundamentais, preços acessíveis, atendimento humanizado e atendimento farmacêutico. O primeiro é um preço acessível, venha conhecer nossas condições de preço, tenho certeza que você vai gostar e não vai sair mais daqui. O segundo é um atendimento humanizado do nosso pessoal, pessoal totalmente treinado, capacitado, que faz aquela primeira acolhida, faz aquela primeira recepção. E o terceiro é o nosso atendimento farmacêutico, é um diferencial. O farmacêutico estará aqui, presente na farmácia, atendendo a quem precisa daquela primeira ajuda, daquela primeira assistência farmacêutica. Teremos programas de controle de diabetes, de hipertensão. Então tenho certeza de que é um mix muito grande de produtos e de pessoas para te atender bem. A inauguração do novo prédio ocorreu na manhã desta sexta-feira e contou com um momento de bênçãos e participação de empresários. O amplo espaço com estacionamento exclusivo é o antigo escritório da Celpa, em Bragança, localizado na Naziazino Ferreira, centro da cidade, que foi modernizado, sem perder a essência arquitetônica. O novo empreendimento é responsável pela geração de 14 empregos diretos. A direção aposta em atendimento especializado e na oferta de produtos de qualidade que o mercado pode oferecer. Iniciamos com 5 lojas e hoje estamos com 20. E para nós ainda não paramos. 2019 será um dos desafios. Na próxima semana já iremos lançar mais 4 lojas. Fora, nossa meta é até o final desse ano chegar em 50 lojas. E podem ter certeza, com a mesma qualidade, com a mesma força e com a mesma vivacidade que tem essa Reina Farma aqui em Bragança. Além de toda esta gama de facilidades, o cliente poderá ter em mãos um cartão Fidelidade exclusivo da loja que promete vantagem na compra de produtos e descontos exclusivos. Esse cartão, você só precisa trazer a sua identidade e o seu CPF, cadastrar na nossa rede e usufruir de todos os benefícios. Uma das grandes apostas da loja é a disponibilidade de farmacêuticos em tempo integral, de domingo a domingo, como afirma a coordenadora regional da rede de farmácias, Caroline Cidrim. Nós temos hoje 3 farmacêuticos em período integral, de domingo a domingo, prestando um serviço à comunidade que ainda não é ofertado na cidade nem na região. Esse serviço inclui uma sala de assistência farmacêutica e atenção farmacêutica. Lá nós fazemos alguns serviços, tipo aferição de pressão arterial, índice de massa corpórea, glicemia capilar, orientação sobre uso de medicações de uso contínuo, de doenças crônicas. Nós sempre temos, de 7 da manhã às 10 da noite, de domingo a domingo, um profissional especializado em atenção e assistência farmacêutica no grupo Reina Farma em Bragança.